É isso aí, rapaziada! Você quer conquistar essa linda nave aqui, CG-160 Titan 2024? Quer? Então venha comigo! Através do consórcio Honda é fácil e funciona e o tempo de contemplação é você quem vai determinar. Vamos lá! Vamos conhecer um pouquinho mais o consórcio Honda? Vamos saber como funciona? Vamos lá! É isso aí, rapaziada! Lembrando que para você conquistar essa linda nave Titan 160 2024 através do consórcio é bem simples. Você escolhe a moto, o valor de parcela que quer pagar mensalmente, começa a participar dos sorteios mensais a partir do momento que você pagar a primeira parcela. Ah, no consórcio tem entrada? Tem! A entrada no consórcio é apenas a primeira parcela que serve como ativação do plano. A gente ativando o seu plano, essa parcela já bate automaticamente do prazo. Por exemplo, eu peguei um plano de 36 meses, 60 meses, vai ficar 35, 59. Uma vez ativado o plano, você já estará apta a participar dos sorteios e podendo assim ofertar o lance de acordo com o seu planejamento. Lembrando mais uma vez, no consórcio Honda você vai determinar o tempo de contemplação. É isso aí! Vamos aprender mais um pouco como funciona de fato o consórcio? Quais são as formas de contemplações do consórcio? Vamos dar uma olhadinha? Bora! É isso aí, rapaziada! Referente às formas de contemplações, ao aderir o plano do consórcio, você vai receber um número de cota, que no consórcio representa você, o número da sorte, onde você participa dos sorteios mensais. Eu estou colocando aqui o número 400. Vamos supor que você seja esse número 400 e quando esse número for sorteado pela loteria federal, isso significa o quê? Que você será contemplado pelo sorteio ativo através do lance zero. Você não vai precisar da lance. Agora vamos entender um pouquinho. Agora vamos entender como funciona o lance mínimo, o lance de 15%. Com base nesse número da sorte aqui, o número 400 que eu acabei de te mostrar, vou explicar para vocês aqui. Vamos lá! É isso aí! Referente ao lance de 15%, o lance mínimo, com base aqui na cota sorteada, claro, esse número aqui, 400, sendo um sorteado pela loteria federal, como eu já falei, você não precisará pagar lance. Será o contemplado pelo sorteio ativo. O lance mínimo, os contemplados pelo lance de 15% ocorrem aqui, nesse exemplo aqui. Para mais, como você pode observar, ou para menos, os números mais próximos ao sorteado ao número 400 serão os contemplados pelo lance mínimo de 15%, que dependendo da moto vai variar aí entre 2,5 a 5,5 a 6 mil mais ou menos, a partir da pop até a XRE 300 nessa faixa etária. O lance de 15%. Ocorre quando você bate na trave, você fica bem próximo ao sorteado, você bate na trave e quase seria sorteado sem lance, aí a Honda vai e te qualifica essa contemplação através do lance mínimo de 15%, que a gente chama de lance fixo. Beleza? É isso aí, rapaziada. Agora vamos falar do lance livre. O que significa lance livre no consórcio? Significa que quanto maior o lance você puder ofertar, maiores as chances de você ser contemplado, até mesmo a partir de dias de consórcio. Aqui eu estou no simulador de oferta de lance de um cliente meu, a Melissa Oliveira. Aqui a gente tem a opção de ofertar o lance mínimo de 15%. O plano dela é do Antitã 160, como você pode observar aqui, com documentação inclusa, né? No caso, se a gente, aqui no simulador, colocar o lance mínimo, o valor gerado vai ser automaticamente, né? Vamos ver aqui. Já com documentação inclusa, o lance mínimo de 15% vai ficar em torno aqui de 3.841. Agora a gente vai para o lance livre. Vamos colocar aqui, por exemplo, o lance livre. Lembrando que a média de lance dela está em torno de 24%, mais ou menos. Então a gente tem que ofertar aqui, na faixa etária, no lance livre, em torno de uns 6,5%, mais ou menos. Vamos ver como é que fica? Vamos colocar aqui a opção, selecionar a opção aqui, valor. Vamos colocar aqui, 6,5%. Vamos ver quanto corresponde um lance de 6,5% no plano onde está ocorrendo a média de lance de 24%. 6,5%, como você pode observar. Aí tem a opção aqui, desse valor, após a contemplação, a gente tem a opção de antecipar em ordem inversa, que é abater o valor do lance nas últimas parcelas de trás para frente, ou redução do valor da parcela, abaixando, portanto, o valor da parcela. Aí vamos simular aqui, o lance livre. Vamos adicionar aqui agora, o lance livre. Aqui, no caso do lance livre, vai ficar em torno de 25%, né? Vírgula 3%, quase 24%, com grande chance de ser contemplado, ou contemplada, né? A partir dessa próxima assembleia, tá bom? Lembrando que o lance, né? A gente só pode ofertar o de 15% ou o lance livre, o lance mínimo ou o lance livre, tá? A gente não pode ofertar os dois lances ao mesmo tempo. Ah, mas eu ofertando o lance de 15% ou o lance livre, eu continuo participando dos sorteios mensais? Sim, você pode ser sorteado mesmo ofertando o lance, tá bom? É isso aí. O que vocês acharam da explicação do consórcio? Com minhas palavras. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários, tá bom? E aí, vamos agora a algumas curiosidades do consórcio? Vamos lá. Com quantos anos posso fazer o consórcio Honda? A partir de 16 anos, tá? Lembrando que você é menor de idade, você pode estar fazendo o seu plano a partir de 16 anos, com a aprovação do seu responsável, mãe ou pai, tá bom? Então, outra curiosidade, eu posso fazer o consórcio com o nome sujo? Interfere de alguma forma na contemplação? Posso demorar de ser contemplado por conta de estar com o nome sujo? Ó, primeiro, sim, você pode fazer o seu plano mesmo com restrição no nome, mesmo porque o consórcio é uma cumprida programada, né? É você que vai determinar o tempo de contemplação. E quando você está pagando suas parcelas, você vai participando dos sorteios e tem esse tempo aí pra ir se organizando e deixando as pendências ok. Se por acaso você for contemplado ou contemplada nesse período e ainda não tiver regularizado a situação, basta você indicar um fiador ou uma valista na contemplação. Essa pessoa vai ser o responsável pra te alertar, pra não deixar você atrasar as parcelas, senão suja o nome dela, tá? Mas a moto ficará no teu nome. E referente, se tem alguma desvantagem por estar com o nome sujo, né? Com restrição do nome, você vai demorar mais pra ser contemplado? Não, de jeito nenhum. O consórcio é justo, é sorteio e lance. O que vai te contemplar é teu planejamento. É o lance que você possa ofertar ou você ser sorteado pela Loteria Federal. Não tem nada a ver com o nome, beleza? Eu preciso ter habilitação pra fazer o consórcio, pra retirar a moto? Não, não. Não é necessário ter habilitação nem pra dar entrada no plano e nem na contemplação. Fui contemplado. Tenho quantos dias para pagar o lance? Ó, dependendo do plano que você aderir, tá? Você tem de 5 a 7 dias úteis pra estar pagando o seu lance. E lembrando que você pode parcelar o seu lance aqui com a gente, da Samel, e até 12 vezes no cartão. Fechou? Tenho um preço em pegar a moto. Qual seria o melhor plano que você tem pra mim, Marcos? Cara, eu te recomendaria a fechar comigo o plano em andamento, a cota de reposição. Quanto maior o valor de passeio que você puder pagar, melhor será o plano que eu vou estar te colocando. Vou estar te colocando no melhor grupo de consórcio do Brasil. E o tempo de contemplação a partir de dias de consórcio é você que vai determinar. Vai depender muito do lance que você tenha pra estar ofertando. Fechou? Marcos, quero fazer meu consórcio com você agora mesmo. O que eu preciso? Vamos lá. Você precisa só ter em mão os seus documentos, CPF, RG. Eu preciso também dos seus dados pessoais referente a endereço. E o valor da primeira parcela que você escolheu. Lembrando que eu tenho pra você no consórcio a partir de 12 até 80 meses. Feito isso, ao pagar a primeira parcela, a gente já ativa seu plano, você estará apto a participar do primeiro sorteio. E a segunda parcela pode ficar com até 60 dias pra você pagar. Lembrando que o valor da primeira parcela não fica pro vendedor, tá? É seu e vai abater do seu plano. E aí, gostou da explicação? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. E vem realizar a sessão comigo. Vem realizar a sessão com quem entregar motos. Lembrando que o consórcio Honda é pra todo o Brasil. E aqui pra Baixada Santista, DBD13, eu trabalho ainda com financiamento, parcelamento no cartão e venda à vista. Então, vem realizar a sessão comigo. Estou esperando por você. Forte abraço. É nóis.